Tem pênalti o Coelho, vai para a bola, Marcelo Toscano devagarzinho bate para o gol, gol do América Mineiro, Marcelo Toscano Camisa 11, foi frio hein, bateu com tranquilidade, o gatito Fernandes quase desvia, quase faz a defesa Marcelo Toscano abre o placar para o Coelho, é gol do América Mineiro, 1 a 0 em cima do Vitória Sétimo gol do Marcelo Toscano Diogo Matheus mandou para frente, Xavier Lançamento para o Rubens Diogo Matheus, traz a proteção, toma o chutão para frente Alisson e Rogério, Alisson falhou, Rogério cara a cara com o goleiro, bate para fazer o gol de empate Gol Do Vitória Rogério Explode a torcida Rubro Negra, o zagueirão Alisson estava offline, Rogério ligado, avançou, bateu na saída do João Ricardo para fazer o gol de empate Alisson Deu aquela entregada, e o Rogério foi preciso, mudou completamente o cenário do Barradão aqui, que o pessoal estava calado, agora vai...